Beleza, ó. Beleza. Pronto aí? Vamos dar o respawn aqui na tela? Tá ótimo. Bota aí no baú aí, do Ender. Teto o respawn aí e vamos começar a brincadeira. Yes. Bom, eu vou começar apertando. A ordem é o Augusto, eu e depois vai você. Quem morrer primeiro é Gui. Eu não entendi, só que vai superar. Você vai abrir a desligar, você vai morrer. Exatamente. Isso. Você tem uma chance, tem uma chance de morrer. Tem uma chance de três em nove. Três balas. Tô vivo. Agora o Bruno não. Não falo nada pra caralho, ele abriu. Cara, não. Não, Arthur, Arthur, aperta de novo. Aperta de novo, aperta de novo. O bagulho tem que apertar esse botão. O bagulho tem que apertar esse botão aqui e ele volta no armário. Pronto. Agora vai lá. Vai lá. Vai lá. Aperta de novo, Arthur. Sou eu. Sou eu. Mork. Cara, o azar do Arthur. O Arthur tá gorado. Vai, vai eu, vai eu, vai eu agora. Vai eu agora. Vamos lá. Goodbye. Não, não morri. Não morri. Não, vai lá, vai lá. Mano, não, 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 não. Tá gorado. É impossível. É impossível. A gente botou. Ô, você modificou essa pôr, Arthur morrer, tu não é isso queira apertar. Não é impossível, cara. Não é impossível. Vai lá. Vai lá, cara. A gente não morre. Vai abrindo de novo. Vai abrindo de novo. Vai abrindo de novo. Vou, vou, vou. Ai, caralho, velho. Vai, vai, vai. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Morre. É impossível. Cara, cara, não dá pra acreditar. Não, não é possível. Caralho, ele parou um trick-s trick de morte. Ah, roleta. Eita russa, cara, nossa, velho, mano, não é possível, vai eu agora, mano, eu não morri uma vez, aê, aê, olha lá, não morro, cara, vai lá, você de novo, você de novo, morte, agora, a cara do boneco do Arthur falando morte, vai eu, que Deus me ajude, eu tô vivo, eu tô vivo, caralho, pastor, é nóis, é, tô bem, O Arthur virando o Snow com essa merda desse boneco, que porra, parece um Eremita, velho, aaaaaaah, não, velho, todo mundo morreu, isso que é o caralho, mais um foi pra bola, minha vez, calma, 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 o Bruno não morre, agora, minha vez, minha vez, velho, não, batei, aaaaaah, Ah, velho, na moral, velho, na moral, isso é sacanagem. Agora é minha vez. Arthur vira. Arthur vira. Returns. Augusto vai morrer agora. Tá bem, tá bem, tá bem. Eu também tô bem, eu também tô bem. Jimmy do BTS! Eu vou de brig! Os caras se matando. Vai lá, vai lá, entra aí, entra aí, entra aí. Vai lá, vai, entra aí, fica aí, fica aí, vai. Ah, mano, a roneta russa é a melhor coisa que existe no mundo, cara. Tchau. Tchau. Tchau.